A maconha, a maconha, se vocês não sabem, era um ótimo digestivo também, né? Era usada na medicina contra injú, pra pacientes que sofriam de câncer. Olha, olha gente, o próspero tá passando, a gente precisa fazer isso. Força, gente, vamos juntos, a união faz a força, a gente pode ganhar junto. É bom, bom pra todo mundo. Então, o meu amigo vem lá, doutor. São amigos ajudando amigos, o que tem de mal nisso? O que tem de mal nisso? Nada. Se um amigo precisa de você, você ajuda, né? Três dias, R$12.000. Tchau. Tchau. Tchau.